Pô, pô. E aí, Hiro? Fala, turma lindo. Como que vocês estão, turma? Tudo na paz? Calma aí. Sabe se tem como mudar a idade na conta? Qual conta? Ah, a conta do jogo? Não faço a menor ideia. Do Tico-Tico? Não sei, mano. Outra pra quem puder compartilhar a live aí. Caramba. Do Tico-Tico, sonho. Tem como não? Só enviando documento pra eles. Caraca. Ah, e é F, hein? 100% F. E aí, Rafael? Deixa eu ver se o chat está aparecendo aqui. Aqui. E aí, Gabriel? Fala tu, meu lindo. Tudo na paz? Um homem! Uma máquina! Boa, boa, boa. Deixa eu ver como que está aqui a situação. Putz. Dá uma maior burocracia, né? Aí não tem como, não. E aí, Sil? Sil, 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 Sil. Salve, Hiro. Salve, Sulista. Salve, Bianca. Max. Salve, salve. Tchau, mãe. Dá a maior preguiça de gravar e postar vídeo. Como assim? Tudo na paz? Tudo na paz, Gabriel. Fala tu. Acho que já tá de pena Uma máquina, Nings Cadê a tela? Cadê a tela, Nings? Salve, tropinha Como é que vocês estão? Alguém tá assistindo o jogo no Brasil, hein, Nings? Brasilian? Valeu Como é que vocês estão, seus lindos? Deixa eu arrumar aqui E aí, sangue bom, hein, Max? Fala comigo 5 FPS Ai, que beleza Deixa eu ver aqui E aí, showbinha? Enderig fez um golzão Eu vi lá mesmo Tem que melhorar minhas músicas Tudo assim É o que? Ele vive duro e quer ir pro shopping? Como assim? Não compreendi Beleza, feiobinha Beleza, feiobinha Beleza, feiobinha Beleza, feiobinha Nossa, cebolinha Meu Deus Instrumental Instrumental Vai cair mesmo nessa? Vamos assim, né? Vamos assim, né? Parece o Nick do meu irmão jogando Do Nick do Nader Do Nick do Nader? Olha, cadê os players do jogo? Vamos assim? Não estou compreendendo Faço sim, Max Só que no Tico-Tico não No Tico-Tico eu só gravo Faço o live do standoff Por isso que vocês tem que entrar lá no Discord Não vou fazer live de outro jogo Eu mando lá Mas no Tico-Tico eu tô gravando standoff Sem ser do zumbi Resident Evilzinho é bom, tá? Eu vou gravar Resident Evil também Focar nesse jogo também Tá bom Meu Deus Eu não tô acertando nada Comprei a Butterfly ontem Tava com saudades dela Eu entro, só que tá muito parado o chat É, então Que é o maior público do standoff, né? Resident Evil Quase não tem ninguém Ei, Manteiga Fala tu Olha o Neng aqui, ó Nengzinho Tranquil, Nengzinho Tu na paz Meu nobre Tem um Neng aqui, ó Só tentando subir no bagulho, né? Muito legal Muito legal Olha o cara explorando o mapa ali Meu Deus Comprei o passe? Não, mano Eu tô fazendo a transmissão ainda Eu fiquei acho que dois dias sem jogar, velho Todo errado Eu vou fazer a transmissão primeiro Pra depois comprar o passe Se eu for comprar, né? Minha careca Vou te mostrar minha voz Vou entrar Tu vai entrar no Discord em live? Não, mano O Discord é privado Ô, careca O Discord que nós entra Já perdeu a faca É, os diários, sim Eu não fiz a transmissão diária Demorei, mas voltei Acho que dá tempo, sim Posso participar do clã? Então, mano Só se eu jogar aqui com o nós Que eu vou avaliando vocês Like side Nunca na minha vida Vou entrar Entra lá, Neng Tô no nível 21 do passe Essa ideia do Max Só comprando o nível Será, Hiro? Acho que foi de EF Então O passe Não tô afim de comprar Com os levels, não, hein? É, eu vou vendo Acho que o jogo crashou Na IEF Cinco reais de nível Toda vez que eu abro live O calor duplica, tá? Nunca compreendo E aí, Albert 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 Tony, não vou jogar agora Oito, nove horas, beleza? Pode crer, Lins Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Não dá, não Muito calor, Neng O calor tá demais, velho Brinca comigo, não Quais os requisitos pro clã? Só jogar aqui, mano Comigo Que eu vou avaliando Vocês tudo Tu entra na sala privada É sim No Discord é Vou entrar até no bagulho Quem quiser entrar lá Quem tiver no grupo, né? No caso Cadê todo mundo? Falei sim, Max Várias vezes já Tu tem Tem que usar o Discord? Não Só se você passar depois Se eu chamar você pro clã Aí tem que usar o Discord Mas pra participar da salinha, não Precisa, não Pra eu avaliar vocês Meu Deus, que lag Aí não, né? E o Pix? Nada ainda Achei A live 1 Que? Vou mandar meu ID Meu ID tá na tela aí, Oliveira Só me adicionar lá Calma aí Calma aí Que tá bugando tudo aqui O nome Ah não, careca Não entra não O Discord que eu tô falando É privado Eu não tô entrando Eu não tô Eu não tô Entrando no Discord No grupo Compreendeu? Fresco mesmo? Como assim? Simples Fresco Maluco, ninho Minde Dois dias sem live Você viu? Nossa, que lag Meu Deus Tô todo cansado Toma lá Olha esse FPS, ninho Fala tu aqui Sim Eu deixei? Nossa Nem dá pra ver As peças Dá pra ver que tá travando Tá horrível Tá horrível Eu nem tenho Gold Tem? Não vi não, simples Vi nada, Link Meu Deus Meu Deus Outra opa Medita na tela Só me adicionar Pra jogar Quem não tem adicionado O louco, Link Ah, beleza Assim que é beleza Meu Nick Bele Já aceito lá Só tem skin Só tem skin E FPS Baixo Lá Cadê os Nank Nem Ó o cara Ruxando Sem respeito Aqui, Ninguém Que lag, véi Hey, Smile Você criou um clã? Cria esse, hein, mano Tá aí, ó Na tela aí, ó Clãzinho Ô, Hiro O Simples aí É pro player, tá? Simples é Eu humilho ele Pior que é É louco, Ninguém Calma aí, Simples Oxi Tá maluco, Ninguém Calma aí, Simples Valeu Não Quero não Dormir é melhor Enfim, já recuperei Minha conta Beleza Ô, tropinha Já vou criar sala Já Pode crer Já tô puto Já Você sempre tá puto, Simples O seu natural É ficar puto, Ninguém Tá maluco? Pior arma do jogo Todo lagado, tá? E o PIX Nada ainda Ademiro Agora leva, hein Toma, então, pra você Ah, já é tomar Já também Nerfar a minha M4 Pois é Nossa, o cara Ficou sete anos Pinando, Ninguém Meu Deus Pegou isso Meu Deus Vou só de AK Eu tô gostando de jogar M4 Não sei porquê É M4 normal Vou puxar ela daqui a pouco Vamo lá Nossa, não morre, velho M4 normal Tá boa, então Eu gosto dela Nossa Que bala que foi essa, Ning Os caras ficou Alinhadinho Ali, ó Tomou, olha Tomou, olha 4.208 É bom, esse Deixa eu pegar a M4 normal Cadê ela? Caraca O cara fuzilando Eu Eu boto essa arma aqui Tá Moleque de 12 não mata Meu Deus Meu Deus O cara dando metralha dourada De 12 ali Não matável Nem a pau Ó o cara que tem respeito Aqui Maluco, Ning Vou começar a matar Nunca Calma Muito lag Cobro 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 Seca 4.90 Meu Os caras Os caras Não mata Mata É tudo doente Boa noite Azagun Ásia Seja bem-vindo, Ning Seja bem-vindo Vou morrer Vou morrer E aí, Felipe Seja bem-vindo, mano Dando aquela Cacidinha padrinha Que costume Delay Esse cara de 12 Meu Deus Posso jogar daqui a pouco Junto com vocês Pode sim, Felipe Só me adicionar Meu ID Tá na tela Me segue Se você não me seguir ainda Estamos juntos Como está? Tô bem, Oasia E você, mano? Esmael Seja bem-vindo Seja bem-vindo aí Tropinha Que tá chegando aí E o Pix Nada ainda Ei, Nino Que patente, mano? Eu tô sem patente nenhuma ainda É que eu tô Selecionando o time Primeiro, né? Aí eu vou jogar junto Com o time Do clã Estou caçando Cansado Ela tá caçando Estou caçando Esse Tony Tomou fã Olha os caras, Ningu Qual é, Ningu E aí, Tropinha Como é que vocês estão? Fala tu E o Brasil, Tropinha Olha esses caras, Ningu Fala tu Ei, Nino Fala tu Cadê a sala Pra eu entrar? Você quer entrar no Tom enferrujado? O cara só joga É CSzinho No Free Fire, pô Ah, tá Desculpa aí, então Sentindo a onda bater Yeah E o FPS Nada ainda Ainda bem que Deus me tirou Faz tempo que eu nem sei O que é o Free Fire, Ningu Eu sou o Felipe Oxi Que bala que foi essa? Mano, ele pedido Beleza Eu aceito já Ô, Tropa Tô Selecionando os caras pro clã Aí, tá? É, nossa Ai Só mandar pedido Meu Deus Tá lá, Tropa Tá na tela, hein Só mandar pedido Que eu aceito Daqui a pouco eu criei a sala Meu Deus do céu Aí eu pinei Meu Deus Vou dar uma treinadinha Enquanto o povo não tá chegando Mandei pedido Boa, boa, boa Gente, não é uma data Que loucura que é essa? O que é isso, Ningu O que é Free Fire mesmo? É, um joquinho Um joquinho, hein Free Fireizada Meu Deus Ó Ele vai fazer um bagulho aqui Vê ele treinar Ó Vai cura, Ningu Aí não, né Vê ele treinar Nossa, que impinação Meu Deus Tem sim, mano Eu tô avaliando os caras aqui Eu vou criar essa linha já, já Pra avaliar a tropa Vê ele treinar Vê ele treinar Vê ele treinar Vê ele treinar E aí, Pablão, é só jogar aqui na salinha comigo que eu vou avaliando você. Calma aí, deixa ver o que tá acontecendo aqui. Chubinão, Down, não. Ele mesmo. Eu queria entrar numa guilda, mas com que arranjei um trampo bem provável que eu nem entre. Mal sofrimento pra achar alguém pra jogar. Pois é, mano. Essa linha nada eu vou criar agora. Tô avaliado? Como assim? Calma, Neng. Olha os caras todo precoce, Neng. Calma, Neng. E aí, Minerva? Você que é o prozinho, Neng? Valeu. Eu ia chamar já o Minerva pra ir pro clã, mas ele já tem o clã dele, né? Aí é F. Só o Minerva já carregado. Nós tudo já, Neng. Pelo amor de Deus. Os melhorzinhos já tá tudo com clã, né? É F. Plexo. Os melhorzinhos aí já tá tudo... Vou abrir o jogo. Eu quero jogar sala. Calma, Neng. E os 5k de coraçãozinho. E os 5k de coraçãozinho, nada, ainda... Chama o pai. Calma, Neng. Primeira salinha do dia? Complexa. Cadê? Meu Deus. Vou criar a tropa. Calma, Neng. Tô acalmado, tô acalmado. Deixa eu ver como que tá a situação aqui. Meu Deus. Deixa eu ver aqui um negocinho. Um negocinho. Cadê o Minerva, Neng? Vem aqui. Valeu. Vem aqui. Boa. 5k de não bater e é... Aí. Foi. Tô logando. Vêle. Calma, Neng. Calma, Neng. Calma, Neng. Calma, Neng. Calma, Neng. Calma, Neng. Criado, criado. Entra aí, tropa. Salvado, salvado. Valeu. Cadê o Minerva, Neng? O Minerva tá aí, hein? Cadê ele? Não vejo, não vejo. Troquei o Nick pra fazer. Um homem! Uma máquina! Ah, tá. Eu não sei nem quem que é quem aqui. Tá entrando o povo na sala, eu não sei quem que é quem. Eu nunca sei. Cada dia é um nome diferente. Aí é F, né? E o povo quer que eu saiba ainda quem que é quem. Meu meu Deus. Sentindo a onda bater. Não sei quem que é ninguém, Neng. Qual o mapa, Neng? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Sandra. Vamos de Sandra? Chico Zios. Ele mesmo. Um homem! Uma máquina! ApeFIRE Uma máquina Aqui. De madeira. Aqui Mais um, é Partida passada Manda lá, mano Tá na Meu Deus, tá na tela Senti na onda bater Se você não sabia o meu, já é demais Vou fechar a live, meu rei Senão meu pocket trava Pode crer Tamo junto Calma aí que eu desempenho aqui do bagulho que tá ref Aí, foi Sim, que beleza Tem vaga? Tem na próxima Se quiser jogar Se for vaga no clã Eu tô avaliando aqui, ó Só vocês jogarem junto comigo Que eu tô avaliando a tropinha aqui Tava demorando já, né? Nengue Sim, que é maravilha Cadê o povo? E aí, Carlos? Seja bem-vindo, tropinha Opa Valeu, like Meio Meio da tela É só me adicionar aí E aí, joga Boásia Tamo junto, Nengue Que boa Seja bem-vindo, tropinha Lembrando, tem o link Tem o link do Discord na minha bio lá do Tico Teco E tem as outras redes sociais lá Vou ler o Gravo Live É o Splinter E o Pix Nada ainda Jogo sim, Vitinho Seja bem-vindo, mano Meio da tela Só me adicionar aí, velho Meio da tela Só me adiciona lá que eu aceito Estogonoff Cadê o Estogonoff? Cadê o Estogonoff? Nengue Seja bem-vindo Todo mundo tá chegando aí É nozes Tô fazendo recrutamento aqui, tropinha Pro clã E aí, Tony? Cê tá bom? Do bom animais E tu? E aí, João? Fala tu, meu nobre Deixa eu adicionar aqui o Nengue Adicionado, adicionado Um homem Uma máquina E aí, Diego? Simbora Deixa eu ver o negócio Rirubolinho Snip Tô rico Que quando Vem Tudo Eu Tô Você vai reientar no meu time Aqui, rapidão Do You Hum 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 Vamos lá. Tá vindo. A fera. E aí, Duluzinho. Seja bem-vindo. Vindes. 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 Nossa Senhora. Agora lascou. Esse jurado ficará seco, ficará por aí. Eu vou ter... Fláche. Eu nem vi o tempo Uma máquina Um homem Uma máquina Uma máquina Um homem Uma máquina Caraca Uma máquina Uma máquina E aí Eu fiz tudo errada Tá travando não. Tá só o poço do bagulho. Fala aí. Nossa, eu replantei o cotovelo na mesa agora. Pelo amor de Deus. Nossa, como... Aí não, né? Um homem! Uma máquina! Oxi, o cara na... Eu sou ruim. Eu não entendo que foi nada agora. Eu não entendo que foi nada agora. É que... Não, não, não. Não. Por que lá? Como assim? Não entendi. Minha internet tá toda lagada. Nossa, o tec pegou ali mesmo. Nossa, o tec pegou ali mesmo. Não dá pra mandar mensagem? Como assim? Oxê. E aí, Bernardo. É só 10 só, por causa que eu tô avaliando os caras, né? Se for mais de 5, não vai dar. O que é isso? Deixa eu ver o outro. Eu tento mandar mensagem, mas não vai? Eu acho que dependendo do que você for falar, né? Não é isso? Deve ser isso. E aí, Matheus. Tony, como eu faço pra jogar com você? É só me adicionar, mano. Meu ID tá na tela aí. Me segue aí. Se inscreva no canal. Tamo junto. É só me adicionar no jogo lá. Na próxima eu jogo? Pode ser. Fala seu Nick aí, Lai. Pra mim saber quem que é você. Porque senão os outros entram na sala. Eu não sei quem que é quem, entendeu? Vou ficar mais... O cara rushou sem respeito. Quem é ninguém? O cara rushou sem respeito. O cara rushou sem respeito. O cara rushou sem respeito. O que é isso? O que é isso?